Ei, nazi, eu tô nem aí, aí, Zona News, promovar, eu tô nem aí, aí, aí Ninguém disseram que o nazi não é nada, minha mãe, eu não sei o que querem de mim Eles procuram a marcada, me botam no chão, meu pai, pra tentar me seguir Pulo com fio amarrado, com pedra no beco, minha mãe, pra me deixar cair Falam mentira na baby de um gajo, meu Deus, eu não sei o que querem de mim Enquanto eu tô com um olho no peixe e outro no gato, minha mãe Um olho no peixe e outro no gato, meu pai Um olho no peixe e outro no gato, minha mãe Um olho no peixe e outro no gato, meu pai Elambula, elambula, elambula Eu só quero vender o meu peixe, eu não quero o bebe Só quero um mufete com um papo de vinho, ver o meu cantinho É língua de paino, mexendo o meu prato, botam o churizo, mano Nascido, pois o IP, o clano ficou mais intenso Jarei seguraram o meu trecho, tentaram me mandar pra baixo Só que o gajo tá mais obeso Mandaram um bife, eram comigo, fingiram que tavam comigo A mamãe rezou de noite enquanto que um estava a dormir Bendito mãe, saúde e proteção para o nazi Que caíssem por terra os que estavam a perseguir Graças as suas orações que hoje nunca não olhar pra mim Um rola praqueles que apoiam o nazi Dedo do meio praqueles que eu sim, eu tô aqui Eu pus um fim na carreira de juiz Coloquei traste no tempo de luzes O flow tá muito doce, fede-me, apago esses reais depois de isso Não, 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 eu faço nos beats e não sou faz Dizem que até já me voltou mais Dizem que não tá bom, mas peguei mais Pago o meu preço e se ganho mais Nazi Você fora um bando, o game é só fofoca Ninguém duvidar agora tô na moto Tudo que eu visto é dizer, lixando com a minha tropa Promotor e chora, precisa sair no bolo Tô fazendo hit, ligam pra pedir fit Eu lembro o outro, eu tomo a bater de longe Tô com os bater de longe Tô com os bater de longe Tô com os bater de longe Let's get it 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 Obrigado.